Oh, só vê se não esquece e me ilumina O princípio de você é aqui Oh, só vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo, que assim seja amém O seu brilho é o meu brilho, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem foi, vai, vai, vai 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 Quem foi, vai Oh, só vem, aquece a minha alma E mantenha a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem, aquece a minha alma E mantenha a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Oh, só vem, aquece a minha alma E mantenha a minha calma E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Amém 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 Amém